Este é aqui para o sapo, um videozinho parvo para o sapo, não é? Então vá, expliquem lá o que é que vocês fazem em 10 segundos. Então, e o BIP é uma solução de mobile shopping e check-out, para melhorar a experiência de compra nas lojas físicas. Olha, impecável, bem explicado, percebi, sim senhor. E vocês são do Porto? Sim senhora. Pronto, e bate-se muito punho no Porto, não é? Está a bater punho, não é? Lá para o norte o outro, bater punho. É, o outro é bater punho lá para o norte, mas é que bate-se muito punho aqui dentro. Pois bate, pois bate, só homens também, só homens. Só o punho aí dentro, não sei, é isso. Então olha, está feito, boa sorte, espero muita sorte para vocês, e que vendam muito e fazia dinheiro.